6 horas clássico, 7 e meia, sal de barril, 8 horas, missa de aparecida, 9 horas, viola via viola, 10 e 15, senhor, barril, 11, 12 e 15, mestre e luz, meio dia pra as 1, com 4 e com 1 hora, mundo da lua, 1 e meia, 1 e meia, 1 e meia, 1 e meia super papo, 2 horas, planeta esmófis, 2 horas, planeta esmófis, 2 e meia, sessão de domingo, AI, inteligência artificial, religião, 1 e meia de julho de leão, 5 horas de olho, no voto, 10 horas, pânico da TV Criança, 0 horas, doc TV, CPLP, nos trilhos da floresta do Cebolinha, 1 hora, educação financeira, 1 e meia, prêmio educador, nota 10, reprise, 2 horas, os informecial feio, 12 e meia, e encerramento com o hino nacional brasileiro.